a porra e esses modos que não mudam mano pelo amor de deus oi o que você parou de ler não consegui ler nem são fracos eu botava o júnior pra trabalhar no lugar mano eu vou botar ele o que houve com essa cidade? eu deixo no vado antigamente havia leis, justiça, mas hoje não a criminalidade está fora de controle gatos dos amarás e os cidadãos pagam o preço ei, quem cagou na minha varanda? o que que tá acontecendo? ah nós temos que proteger aqueles que não podem se proteger não saiba do meu carro, seu filho da puta mas os super heróis foram divididos por questões políticas somos dois universos em guerra mas a guerra não chamará nossa cidade também resta a viagem no tempo a lenda são tempos distantes quando o novo rei unificou um reino destroçado por um cajado oi, querido cara a boca, mano não temos tempo a perder tenho que voltar preciso mudar o presente e encontrar a tiratinha e só assim talvez eu consiga mudar o que aconteceu a tudo está mano, que absurdo, velho sério vai sair viado esse gato parece a Joey mano eu não recebi meu salário de mod faz 3 anos cabelo ó eu gostei de sair aqui Parece aquele careca mesmo Foda-se Esse aqui, ó Perfeito Falou Deus com minúsculo e virou isso Caso aconteceu no Rio de Janeiro Mudar a cor Ah, tem como mudar Vai ser esse aqui Calvo de cria Calvo de mandreca Platinado? Mano, é verdade? O que é platinado? Esse aqui é um platinado bom, eu acho Nevoa Não, maquiagem não Pelos Não Não Mano, a minha capa Ela vai ser Vai ser Vai ser Rosa E minha camisa vai ser Vai ser Vai ser verde Pra não ter sentido nenhum Mão Ah, tá Minha luva vai ser Branca Branca Dificuldade Fácil Fácil Muito divino Ainda bem que eu já Cara 623 623 Já tomaram um castelo Copa Colegas Entraram da base Faz alguma coisa Acabei com os monos Armadura deles é forte demais São capacete de ciclista Mas cadê o rei? Meu Deus Dificu- Tá Mano, eu tô cagando Ad? Graças a Deus Mestre do número 2 Boa Muito bom Caralho Mano, eu não sei onde Deixa o negócio Ano domine Depois de Cristo Ah, tá Mano, o que que eu tô falando? Meu filho tenha feito tantos amigos Em tão pouco tempo Viemos aqui pra nos esconder Mais amigos Só vão trazer mais problemas Deixa de ser paranoico Tem que parar com essa coisa Você não era assim Ah, corta essa porra É só assim que eu relaxo De tanto ouvir as suas merdas Caralho Ah, e aí jovem? Não te ouvi isso aí Os seus amigos estão lá embaixo Vão a brincar Anda Ó, esse aqui roda a 60 fps Mano Da hora Tá Foda-se Ah Porra, velho Jesus Cristo Ah, não tem mais inventário, mano Ou tem? Configuração Três anos depois de Cristo Você termina de checar o baú Ah, eu sou rica Olha ali, ó Cinco real Se eu gasto de manga Épo de fabricação Permite criar uma gama De coisas úteis Com as receitas Que você encontra Durante a aventura Ele quer um de fabricação Não Não tem Ih, calma aí Que tá batendo na minha porta Ah, mano Minha mamãe tá chorando A mamãe não tá chorando, amor É que tem um cisco No meu olho Mamãe Os seus amigos estão na porta da frente Vá lá fora brincar Mano, tadinho da minha mamãe, velho Mano, eu tô muito foda aqui Hum, tá Como 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 corre Ai Mano, meu controle não funciona Meu senhor Esses bolos nojentos estão tentando invadir o castelo Copa Tem que lutar contra eles Você é a nossa única esperança Meu Deus Meu senhor Anda, meu Petty Brownie Tá Porque ele tá olhando pro lado Sendo que a porta tá na frente Isso não faz sentido Olha, me dá um abraço Dou, mano Foi outro jogo inteiro sem correr Como corre Caralho Aonde você vai, meu senhor Esse é o fim do mundo Ah, maus Vem então Caralho, vai se fuder Momofóbico Finalizar turno X Peste A pra usar esse poder Poder de repulsão Pode causar dano extra Se o alvo for jogado Contra outros inimigos Aliado a objetos Oi, Mara Só abre live Quando eu não posso ver Né, vagabunda Maldon Falei que eu ia abrir hoje Mano Mano Não pode ser Eu tenho que apertar? Eu nem sei, mano Não podemos detê-los Chame as guardas Mano, vem então Nossa, ainda bem que esse jogo tá dublado Atacar um inimigo primeiro Concede vantagem No combate Dando a você O primeiro turno Mano, vem comigo então Pra ver a sequência completa De turno de combate Consulte a linha do tempo No canto inferior Direito na tela Tá Poderes diferentes Afetam áreas diferentes Da grade de combate Pode visualizar o alcance do poder No diagrama abaixo Do ícone dele Ô gente O áudio tá bom? Tá estourando? Meu áudio tá estourando? Pô, aí é foda, hein Será que dá repulsão? Ou não? Não Velho, não tem como Me defender não, porra Tá Tá Porra Mano Eu sou muito pica Mano, olha isso Eu só Eu só Eu só toco eles pra longe Que eles não me batem Nunca mais Tá Tá Meu Deus, mano Meu Deus Inimigo pode atacar você Enquanto você estiver Explorando por aí Se você é o inimigo Ganha tão basicamente Primeiro turno no combate Caralho Dragão foda, tá Não é, véi Olha Será que ele coche pouco também? Não Como eu me defendo? Tem como me defender? Meu Deus Os espaços Os espaços listrados Dicam onde o ataque Acertará Saia dessa área Pra não ser atingido Quando quiser terminar Seu turno Aperte E segure Tá Filho da puta Ó Brabo, brabo Caralho Caralho Filho da puta Caralho O cara odeia Criança, irmão Como eu dizia Vocês não vão deter o rei Ele é todo poderoso Nossa King Dushbag Boa, mano Boa Boa Peste x pra socar objetos Aqui Talvez haja um caminho pela garagem Caso haja um caminho pela garagem Nosso rei o encontrará É Somente o rei é capaz de encontrar O caminho secreto para a garagem Se houver um, é claro Sim Somente o rei Com sua sabedoria e força infinitas Pode atravessar essa barreira intransponível Como corre? Vai em frente, Alteza Use seu intelecto inigualável Para descobrir uma forma de entrar Calma aí, velho Porra Desafio de combate heróico Que? Casual aumentou de abo... Ah, aqui é dificuldade, mano Entendi Ah, legal Correr Shift Tá, mas e no controle? Caralho, demônio Selfie Selfie Como tirar selfie, velho Foda-se Tá Segure-a para mover objetos As palminhas, velho Meu Deus Eu quase errei Meu Deus, eu quase errei O mago já era Eu me chamo Guaxinim E eu vim do futuro Cara, a gente não vai brincar disso É, já deu, vai Perdeu a graça Perdeu a graça Uma onda de criminalidade De gatos desaparecidos Achola meu tempo Eu sabia que a única esperança Era reunir a equipe Ei, não vale mudar de brincadeira assim Cadê o cacheto da verdade? Cala a boca, Kevin Não tem nada a ver com o graveto idiota Tem um gato em perigo E ele é a chefe para a gente encontrar O novo sindicato do crime Do futuro Sindicato do crime? Achou que o Guaxinim e amigos não acordam Queria que os amigos da liberdade Encontrassem o gato desaparecido Recebessem a recompensa de 100 dólares E ganhassem mais fã Para a franquia de super-herói deles Fanda-se os amigos da liberdade É isso aí Fofuxinho Tem algum brinquedo seu Fazendo barulho lá no porão Vamos, amigos do Guaxinim Peguem suas tralhas E se apresentem no esconderijo do Guaxinim No futuro Guaxinim e amigos, avante Foi mal, galera Vocês estão fora A gente está brincando de super-herói E vocês são bando de idiotas Cara Velho Tadinho, mano Tem que apertar o botão analógico Você mentiu pra mim Eu andei pensando em entrar Pra uma gangue Talvez esse seja o incentivo Que eu preciso Hum Ah, mim, não sei Tá bom, Giovana Tá bom Não tem correr nos comandos? Não tem, mano Ó, gamepad Isso aparece ativado Desativado Quer mesmo desativar o controle? Não Tô olhando o mapa do controle Mas não mostra correr Só mostra correr no... No chip Isso não é correr Isso é... Isso é correr Eu já tô correndo Na verdade Foda-se Tá Bacana Não inventaram a corrida ainda É verdade Tá Depois de Cristo, né? Quanto tempo? 900 anos depois de Cristo Também corre estranho Ah, vai ter fodeiro Pô, eu não fui a bala Hum Onde é que tem O bichoto rachado aqui? Years ago 1023 anos atrás Depois Atrás Era o do kart, mano É... Tem português, não? Lista de Natal 2017 Cara, esse jogo é 2017, né? Um drone Um GS4 Um hoverboard Um hoverboard Cheatlist Kyle, Mon, Clyde, David E... O diretor da escola É isso? O Kyle Tá em primeiro lugar Que isso? O desenho Caralho, mano Eu nem vi o desenho, velho Mano, por que ele tá comendo O Buttons O Buttons, velho Quer dizer, na verdade Não, é o Craig, né? Tá fã aqui, velho O Buttons tá comendo a mãe do Kyle Tá bom Tá 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 Uhum O que que é Belware? O que que é Com Only? Key code Fuck you, mom Vai se foder, mãe Ah, tá Tem Tá Sendo esconderijo, tá Lubrificante íntimo Plugganar o garanhão rabudo Eu consigo ver isso, velho Sucata Não, não é sucata Ah, mano Eu queria ver a imagem disso, velho Eu tô triste Kun é de Hakunde Que é guaxinim Ah, tá Eu mal entro na live Vejo uma enco... Uma encoxada Quê? Consente seu poder Ah, você viu a putaria? Boa, boa Mano, eu vou cagar na casa de todo mundo De novo Olha o gatinho Vou cagar Parece que alguém colocou lava na porta da minha casa Bem, não está quente, mas... O meu filho disse que eu vou morrer se eu tentar atravessar Aham Ah, ah É, ele também disse que se eu deixar um chinelo de cabeça pra baixo Ah, mentira Olha Ai Caralho, velho Pega fogo mesmo, porra Que susto Mano, desliga a televisão Você nem tá assistindo Mano, desliga Vai-se Vai-se Dá-nas Saco Chupa Meu Pau Acho que é esse, né? Vai-se Foder Mãe Que isso Ele mudou de fantasia Agora que eu vi People Mana Será que eu tenho que te lembrar que agora os Amigos da Liberdade têm 100 seguidores no Instagram? Nós temos três Nós cinco E o Britone, que é ruivo Essa é a chave pra finalmente derrotarmos aqueles putos Mas por onde a gente começa a procurar? Aquele gato pode estar em qualquer lugar Temos que nos dividir Mosquito Verifique todos os parques da cidade pelo ar Pode Beijar Mosquito Decolando Pau People Mana Vê se o gato está preso numa árvore qualquer Você cuida das bocas de lobo, Super Crack Pau Super Crack Passo Rápido Eu conto com sua super velocidade Pra chegar na prefeitura e dizer que ainda estamos no caso Não esquenta, gostininho O Passo Rápido Chega lá Num 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 instante Ai, parece que a sensação é incrível Caralho, você me perdoa Mexer com o cubo da destruição suprema Seja educado com todos os seus amigos, Eric Lembre-se de compartilhar Compartilhar? Essa porra vai destruir a galáxia, porra do caralho Olha, cara A gente já falou pra você Você não pode brincar Você não é super herói Não tem fantasia Você não tem super poder Mano Olha, pode assistir a gente atuando como super heróis Desde que não atrapalhe Faça alguma coisa de útil Me traz o dispositivo de esta fantasy Ele tá ali Mano, a minha fantasia é a melhor de todas Entra no modo de inspeção Pra encontrar objetos de interesse Segurando o LT Fecha o LT ao invés de segurar Mano, onde? Gross Olha, você sabe qual a diferença entre o mosquito e eu? É que o mosquito para de chupar quando leva um tapa Eu amo a história do chinelo Da cabeça de cabeça pra baixo Posso entrar aqui? Não Depende, meu chuchu Filho da puta Quero me sentar aqui Tá bem Pra brincar de super herói Você tem que ter uma personalidade de herói Aí você pode preencher a sua ficha no Guaxingran Você já tem uma conta no Guaxingran? Cacete, você nem sabe o que é o Guaxingran, né? Bem, a gente pode criar um pra você Mas que merda Vamos ver Primeiro temos que escolher uma classe para o seu personagem Assim como Que tipo de super herói você quer ser? Como você é novato Só dá pra escolher uma das três por enquanto Tá Sábado e domingo precisa descansar, né? Papai esse de levar tapa Que delícia Energista Energista Em vez de só olhar o cico e pegar fogo O energista joga lenha na fogueira Esses especialistas em causar dano São letais a qualquer distância Da hora Tá Brutalista Brutalista luta no mano a mano E se especializa em causar ferimentos Descompõe e socar os inimigos pro espaço Pra velocista A lei da física são meras recomendações Esse é um herói capaz de isolar o espaço e o tempo Pra fazer justiça Não, eu gosto de Eu gosto de PAU FÍSICO Eu gosto de físico, mano Eu gosto de luta física Eu não gosto de mago O que que ele falou? Ou o Batman, mano Mano, é isso Ai meu Deus Então você gosta de I'm shape, Juju O que que é isso? Tá, calma aí Espelho Você olha pra ele E se sente só E de repente Um barulho Você jura ter ouvido a sua mãe gritar por socorro De um shape a tá No corredor Você vê dois intrusos na porta do quarto dos seus pais Você sabe que é capaz de derrotar E então Aciona sua super força pela primeira vez Sendo o herói vitalista Você encerra seus punhos E se prepara para a briga Você rebateu o deboche do invasor Com um rápido golpe brutal Porra? Ah, assim que defende Ganhar um de vida Ai meu Deus Ah, tá Caralho Ah, não O primeiro intruso voltou pra briga Fazendo com que você ficasse cercado Agora você tá cercado, garoto Ai meu Deus Caralho Caralho, mano Eu sou muito pica, véi Mas que nojo Você tá vivo Ai, eu não aguento mais Ah, tá Ah, tá Ai, caralho Eu apertou o botão errado Porra Caralho, velho Caralho, a minha classe é muito pica Tudo parece estar bem Até que você chega na porta Do quarto dos seus pais E o que você vê Ao abrir a porta Muda sua vida Para todos sempre E levou você A ser um herói Você chegou tarde demais Porque quando abriu a porta Você viu Você viu seu pai Comendo sua mãe Nossa Essa é uma história Bem pesada Você combate o crime Por nunca ter chegado A tempo naquela noite E viu seu próprio pai Aquele em que você mais confia Comer a sua mãe É como uma falha no tempo Que jamais será consertado Beleza Agora que você é um super-herói Tenho uma missão pra você Quero que anje pela cidade Entende arranjar Quantos seguidores puder No Washington Só assim Nessa franquia Vai conseguir sobreviver Caralho Olha a minha Olha a minha fantasia Minha fantasia é boa, né A roupinha É É, mano Que história triste Velho Podre e feia Ah, vai tomando teu cu Então Tá Agora eu posso Ficha do personagem A ficha do personagem Registra seu progresso De super-herói Durante a aventura E em títulos Para sua ficha do personagem Você acessa XP E o guaxinim Deixa o recompensa Na caixa de brinquedos Do seu quarto É feita das pedras Do cracudo Que invadiu sua casa Veja porque Ela não tem essa roupa Pois é, né É assim que você Trae seus seguidores Jojo Mano É assim mesmo Mano Não é feita Da pedra dos cracudos Véi É feito pelo guaxinim Fonte de poder Anal Raceticinidade De sexo Gênero Alinhamento Religião Kriptonita Nível econômico Jesus Jojo todinho Fantasias Eu posso mudar Fé a fantasia Véi Ó Olha Exclusividade Do obs Ah, vai se fuder Ah, é do assassins Cris Olha que legal Ah, eu queria Esse também Mano Mãos Eu tenho um cabelo novo Ah, velho Eu queria ter Esses cabelinhos Também Tá É por isso que sigo você Juju Parabéns Parabéns Me chama de todinho Que eu chupo Qual O que que tá acontecendo Com você, véi Mano O que é esse pedágio Macarrão Ah, tá Calma Eu tenho que fazer Alguma coisa Eu não vi Guaxingran Olá, seu Guaxingran Você pode ver as publicações Seus amigos Faça mais amigos Pra ver publicações E compartilhar as suas O que que você tá seguindo Ninguém Foda Eu consigo seguir ele? Isso aqui não é jovem aprendiz Tá Desculpa, não tô bem Tô vendo Pessoal Pessoal Se virem Se virem Se virem Algum sinal Dos escorpos Por aí Me avisem Prioridade IP Mega Ultra A assistente Da prefeita Disseram Que ela Não tem tempo De ir atrás De um gato Colecione Seguidores Convencendo As pessoas A tirar Self Com você Segura Ele também Com outra pessoa Pra tirar Self Pode tirar Self Com a pessoa Que tem O ícone De câmera Pode pedir Uma selfie Oi Ah, mas que gracinha Ah, selfie Já ouvi falar Disso Não vê Câmeras Vão mudar A expressão É boa Ah, maravilha Vejo você Na internet Tá Mano, a câmera Aqui tá boa Não sei se tá boa Era fênico Agora é sua Seguidora Só quem faz Pose pra tirar Self Com você Se torna Seguidor Ah, entendi Ele mexe os dois Pra aumentar O rank Stock Heróico Não, eu não vou tirar Selfie Com os NG Como você Não, eu não vou tirar Selfie Com os NG Como você Foda-se Lixo Latino Caliente Fantasia Como eu subo ali Tem um negócio ali Ah, tem uma escada aqui Mas como eu pego As escadas Foda-se Hum Tira a selfie com o milho Oi Tira a sua foto Claro Antídoto Se tem tempo de limpar Você tem tempo de esfregar a louça obsessivamente Até que suas mãos fiquem espoladas Hum Tá Olha o boteiro ali Olha que bonitinho Não acredito Não posso cagar aqui dentro Que porra é essa Como eu cojo aquilo ali Foda-se Ah tá O banheiro Cavanha Que escrotal A gente dá uma cagada aqui Que rapidão Boa, boa Porque tem essa música Quando eu cago, velho Mano Mano, você nem tá vendo isso aqui Por favor, né Deixa eu dar um salve comigo Ai, que bonitinho Olha Ah Ah, agora não, moleque Ah, você conseguiu abrir Você é super-herói de verdade, jovem Deixa eu dar um salve comigo Uma selfie Claro, vamos lá Esse tá bom Uhul Valeu, boa Ok, você tem que ir popular Dá pra fazer selfie Ok, você tem que ir popular Dá pra fazer selfie Somos Ai, por quê? Desculpa Sou um jovem Será que eu consigo Não é que eu consigo tirar a selfie Com a outra galera agora? Porra Muitos Uhul Depois Hum Tá Puta que pariu Ah, vamos no Kyle, né Que ele tá mais perto Né Ah Easy hands Acho que agora somos amigos Easy hands Mano Oi Você sabe quem fez isso Tem alguém arranhando o carro Da minha mulher à noite Hum Toda santa noite Eu achei que era um desses moleques Filhos da puta Mas Vem cá Dá uma olhada nisso Seja quem for Também está deixando mensagens Estou com medo que Seja um admirador secreto Você não vai me esquecer Tão fácil assim Achei que tinha algo Entre a gente Vou falar de você Pro mundo Sua puta Olha Tô de saco Cheio de engolher sapo Se esta noite Você pegar Quem anda riscando o carro Da minha mulher Eu te sigo no Guaxingram Acredite Vai ser bom pra você Eu sou muito famoso Aqui na cidade Tá Mano Eu queria saber como Mira Pra machucar Pra pegar itens Pois Você está ficando grande E preto também Você não era assim Quando era bebê Meu amiguinho Precisa de uma força Billy Me arranja uma camisinha Hum Pode esquecer seu bosta A sua contagem Está muito baixa Eu preciso me proteger Entendeu Oi bosta Tchau bosta Mas não É a mesma dublagem Do 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 menino Dele O que corre Aleijado Qual é o nome dele mesmo Jimmy 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 Olha que família feliz Mano Eu estou até de avidez Cusão cínico Tá boa Ai não tem banheiro Eu não acredito Mano Sutil Na cabeça Que isso Olha a menina Mano Olha o cavalo O que que o cavalo Tá fazendo ali Meu Deus do céu Olha o anzófila Billy Billy Ah Você chegou ao Palácio das Nuvens O quartel general do Pivo Mana Talvez você encontre ele lá dentro Volta da negroplastia de Kyle Ai meu pé tá coçando Do pezinho Soro de revivescimento Caralho Caralho Mano Mano O Caio é muito foda Véi Pé aqui do pé Ai Vamos Nós, mó pezão, delícia, queria ver o estrago Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Ai, Joia, você é pula Você é p... Você é puta Foda-se, mano O pipa humana do outro universo está atrás dessa porta Não posso enfrentá-lo por razões óbvias Sabe, aquele lance de paradoxo e tal Portanto, você terá que derrotá-lo por mim Você precisa meter a porrada com vontade Pra que ele decida voltar para o universo dele lá na costa leste Preparado? Beleza, vai lá E aí, Caio? Eu voltei Quem é o seu amigo? Ele veio brincar com a gente Muito bem, eu de outro universo Está na hora de você voltar para o seu universo Como assim, Caio? Nós somos um time, esqueceu? Não sou de outro universo Nós somos super amigos Como pode ver É ele quem anda estragando a reputação do pipa humana por aí Ele foi enviado para acabar com os meus poderes e me destruir Não, não Eu vim passar duas semanas com meu primo E brincar de super-herói E aí ele disse Tá bem, qual super-herói você quer ser? E eu disse Eu quero ser o pipa humana Então ele disse Não, eu sou o pipa humana E eu disse Por que não podemos ser juntos? Aí eu chamei Eu te achei E ele disse pra ela Só que eu também queria ser o pipa humana Aí ele foi obrigado a aceitar Porque eu sou um hóspede aqui Não se lembra? Desculpe, eu do outro universo Mas você vai aprender o quanto dói brincar de super-herói Novato, você precisa destruir o meu alter-era Ai, Deus, nós vamos lutar? É isso aí Se você quer tanto brincar Então vamos lutar de verdade Está bem, então Tudo para nos tornarmos ainda mais amigos Prepare para a batalha, seu verme Ai, meu Deus Eu não gosto muito dos pulos, não Eu não tenho muita experiência com sparring É uma luta sem contato, né? Não é treino, é porradaria Sim, não vai rolar Eu esqueci meus equipamentos de segurança Vai rolar sim Acaba com ele, Novato Primo, caiam Podemos vencer se nos juntarmos Eu bem que queria Mas as regras do universo paralelo não permitem Ai, errei porra Mano, então vem Ai, meu Deus Eu não achei que ia te acertar mesmo Ai, gente Tempo, minha vertigem está começando a piorar Porra, cara Fala sério Brabo Tá, acho que o fluido do meu ouvido Parece ter se estabilizado O último golpe não valeu, né? Eu estava zonzo Ih, mano Isso é uma desculpinha de quem vem do outro universo Calma aí Eu preciso de um tempo Para usar minha bombinha Primo, caiam Eu perdi tempo Mas você não me ouviu Você sabe que a minha asma Ataca quando eu fico agitado Ai, meu Deus Ah, acho que seria mais justo Se eu tivesse um escudo Algum escudo aí Tipo Tipo Esse C-Fertorak Significa muito pra mim Cara O Pivo Mano é alienígena Não tem nada de judeu no meio Você não pode inventar poderes No meio de um combate Eu não estou inventando nada Tem isso no meio No universo alternativo Mano, eu sou idiota Bacana Botei o bagulho errado Foda-se Primo Caio Acabou de usar proteção Que é indicada pela barra azul E acima da vida dele Proteção absorve todo o dano Até acabar Filho da puta Mano Mano Meu superpoder supremo Preparem-se Estão preparados? Ah, meu Deus Tá Cólera não pimpá Do outro universo Ah, meu Jesus Eu acho que eu rompi a minha hernia Tá bom pra você, meu? É alternativo Esse negócio de super-herói machuca Melhor eu voltar pro meu universo Ah, você vai embora? Que merda, cara É, eu vou voltar pro meu universo agora, Pipo, mana Eu preciso colocar minha violeta na orelha Porque ela ficou toda arranhada De tanto levar pendo Cara, não sei como te agradecer Diego Nandinho Te mexeu mais sempre o que precisar Carlos, piloto Gente, calma aí Rapidinho Deixa eu mudar o negócio aqui É esquerda meio cima, cara Caralho É aqui, ó Aí Tava na frente da legenda Eu não vi Será que tá em cima da legenda ainda? Ou não? Vou ter como menos destruir a base do Pipa Vai ficar incrível Mano, olha a lava The Flores Lava Ih, gente Vocês lembram? Vocês lembram? The Flores Lava Vou conseguir entrar aqui? Ah Meu Deus Eu matei o gato Cadê o gato? Eu atirei nele Eu atirei no gato Meu Deus Que incrível, né? Mano, cadê o gato, velho? Por que que tem um homem ali em cima? Pelado Vem, gato Mano, cadê, velho? Foda-se Tá, tem que ir lá pra casa do Craig agora Oi Olha a casa do Craig mesmo Ai Meu Deus Então, eles são sessionistas Esses são os seres mais viso-malvados que os super-heróis conhecem Estão idiotas Todos sabem que a mãe do Capri tem os melhores peitos Cara, para de falar dos peitos da minha mãe, porra Porque não me obrigas, é bronha Querido, o cinema Talvez tenha pra ver os peitinhos do da Mulher Maravilha O cinema é um saco Vamos dar uns arrefeitos Mas que a ti é idiota, cara Ei, ei, já sei Vamos bater num esquilo Cara, a gente bateu num esquilo ontem, acredita? Vocês querem ver os meus passos de dança fotásticos? Quem disse que eles são fotásticos? A sua mãe falou antes de deixar eu agarrar os peitos dela Olha só, seus viados Agora, olha isso, velho Esse eu aprendi com o Usher, putada Vocês nem conseguem fazer isso, putada Os testes iniciais são muito poderosos pra você, Novato Continua andando, nem olha pra ele Hum, tá É bom dar o fora daqui, idiota Ó Coisa Ah, é DLC, na verdade Vou te dar uma surra e depois vou dar uma surra nesse seu sapo Sapos não tem bundas, eles tem placas Caralho, o Pipo Mano tá comigo Foda, foda O Pipa Mano, ele fiou o negócio no meu cu O que é que você faz, bro? Ah, esse aqui dá aliado Aliado não cura Isso aqui dá cura também Bravo, brabo Você encurralou ele O jogo tá virando Tá na banca, pirralho É a minha vez agora Feitinho Ah, isso deve ter doído Mano, não Vou dar mais cura pra mim mesmo Quem nunca Mano, caiu Nunca vai atacar, véi Não dá pra resolver na conversa? Dá uma boa, Capracote Não passa, eu gosto do jeito que você so Pelo menos descer a porrada em vocês é bem terapêutico pra mim Não morre Não morre, que porra foi essa? Ah, velho Eu não consigo atacar com ele, mano Por favor, não morre, novato Agora já chega Ok, quem é o próximo alvo da minha fúria desenfreada? Aguenta aí, novato Pronto pra decolar Eu consigo usar Mano Eu consigo Caralho Um de vida, véi Fácil Chumaço de pelo de gato Chumaço Ah, ele é um sextanista Foda Oi, cofofinho Caralho, você me perdoa, mano Você quer tirar uma selfie comigo? Uhul Mano Oi Tira foto comigo Tá Tá Salve, salve, bro Ah, velho Du... Dupla brigado pelo sub Eu ia falar follow Três meses, velho Três meses, velho Três meses Obrigado, mano Tô assistindo ao Melro Ao Meljo, né Brano Para, velho Para, velho Tô assistindo às teclas Tô vendo Sério Sírio, velho Mano Eu que tô com fome Minha abelha acabou de roncar Não tem comida Meu Deus Caralho Caralho, velho Que porra é essa? Vai Que porra é essa? Eu não tenho coordenação Ai Três meses Já tem barriga É verdade? É verdade Queria digitar Usando meus peitos Oi O pau não dá buceta Oi Nossa Menta e frutinhas Combinam mesmo E dão um sabor Encorpado e crocância Intensa Você tá grávido Dupla Mano Toda de hoje Ah, não acredito Oi Júli Ah, não fala comigo Conformista Mano, vai Não, não Conformista Vai embora Eu me recuso A aceitar A agenda Das mídias Sociais Eu Não gosto Dessa parada De selfie Hum Vai dar merda Nessa cidade Como nunca deu antes Daí resolvemos Tentar uma magia Negra da internet Mas o babaca O irmão da Henrietta Roubou o tomo sagrado Que precisamos Pro ritual Estamos lascados Se você pudesse Achar o tomo Garoto Seria gótico Paca Pra você Gótico Pacas Mano Não acredito Que o Dupla Tá grávido De mim Não pode ser Não pode ser Velho Do nada Do nada O grupo do Júnior Você é um conformista Eu posso vir Sai daqui Tá Tem nada Quarto de pobre Gel de cabelo Metrosexual Eu não consigo Posso ser madrinho Do bebê Madrinho O que você acha Dupla Ele pode ser Do teu pai Do teu pai Tá rachado Eu não consigo Quebrar Saudações Cidadão Sou eu Super Desculpe Mas eu não posso Resolver o problema De ninguém Agora O super Perdeu Seu porquinho Da Índia Fala pra Guaxinim Que não vou brincar Até achar o Stripe Ele não é um porquinho Da Índia comum Ele é meu E do meu ex-namorado É isso mesmo O super Craig é gay É melhor a gente Começar pelo porão Foi lá que eu vi ele Pela última vez Foda-se Ele é gay Ele pode ter falejado A ração do cachorro No porão Super Super Craig Calma aí Mano Deixa Cagar no teu banheiro Rapidinho A ração do cachorro E como vai a vida Vai bem Como vai a sua Eu tô com sono Eu acordei 10 da manhã hoje Vocês acreditam? Pois é Ah Ah Eu posso usar Não? Não dá Eu não consigo Isso não é o desperdício Do seu tempo Mano, tá aqui a caixa de bombinha Ainda não? Eu tenho outra Ah, tá Ah, legal Pode ser que isso ajude De nada Segure Segure Mire na ventilação rachada Mas eu mirei X Meu Deus Meu Deus O bichinho Eita porra Eita porra Eita porra Meu Deus Vou matar o bichinho Meu Deus Meu Deus Que bonitinho Que bonitinho Mano Mano, não fique mal Até mais Agora eu posso ir na casa das outras pessoas Eu acho que eu não peguei Lupe não É Lute Lute Mano Mano, o pai do Craig Eu e meu super parceiro Stripe é leal Mano Tem como eu ver isso? Eu quero muito ler isso, véi Olha que bonitinho, mano Eu e meu super parceiro Stripe é leal E não fica grilado Se tá mais atrasado no plano da franquia do que eu Igual a certas pessoas Você me substituiu pelo porquinho da índia Que eu comprei pra você Que infantil Cara, sai do meu post Hashtag Hashtag Tramaliano Hashtag Já passou Hashtag Equipe unida Hashtag Guaxe Nem amigos Hashtag Guaxe Foto Hashtag Eu Hashtag Vida Hashtag LOL Hashtag Delícia Hashtag Guaxe Todo dia Ei, você foi meio malvado comigo Você deve estar sentindo mal A gente pode brincar de super-horror de novo O rei Mano, o rei Meu Deus Não? Ah, brabo Como eu abro isso aqui? Ah, tá Peidar no fogo Esse é mais pra frente Mano, você me perdoa, menina Meu Deus Não pode ser Mano, não pode ser o Professor Caos Não Mano, esse filho da puta, velho Só atrasa nossas coisas Agora, olha isso, velho Esse eu aprendi com o Usher, putada DLC E agora? Eu perdi isso aqui? Eu tinha que peidar, mano Ah, tá Ah, mano Eu queria pegar a coisa Puta que pariu Mas e o gatinho, hein? E aqui, será que eu consigo pegar alguma coisa também? Não Aqui é a casa do... Aqui é a casa do Caos, mano Vai se... Vai se... Foder Mãe Ah, você tá aí, bundão Seu super-herói é mais difícil do que você pensava, não é? Tudo bem Você é ruim demais Mas não consigo deixar de se recuperar Porque seu pai fodeu a sua mãe quando você era criança Vem por aí Vou te ensinar sobre artefatos A maioria dos heróis aumentam suas habilidades com equipamentos especiais Tá vendo isso? É um artefato de força Ui, 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 ui Você vai encontrar coisas assim por toda a cidade O truque é que para elas nos espaços já te faz Vai lá, pode tentar Mano, eu preciso ter um negócio... Na minha can Deixar que nem... A do Alan, do Calango Deixar os subs, os follows ali Pra não ficar ali embaixo que tá na frente da legenda, véi Vocês tão conseguindo ler, né? Não, nem precisa ler porque tá dublado Mas e se tiver um surdo que tá assistindo? E aí, hein? Pois é PSEA pra editar o espaço Concebida a partir de um amistro de tecnotrecos Um giroscópio Gama desentrega a transciente do espaço-tempo E distribui o excesso temporal em quatro anéis Isso significa o quê? Força, mente, cu e vida O que que você lê? Pois é, mas dá pra ler Tá Ah, eu não consigo Tem que... Um monte de seu rank histórico e seu heróico Pra desbloquear o novo espaço de aterfato Tá Pode ser meio desconfortável no começo O seu DNA tá se fodindo a ele Você vai encontrar mais aterfatos nas suas aventuras de super-herói E pode até criar o seu Mas lembre-se Com grandes poderes Vem muitas gatinhas e grandes Pode mudar a classe a qualquer momento sentando na mesa do guaxininho Acho que você tá pronto pra enfrentar os sextanistas Arraigaça com eles Calma aí, rapidinho Tá, se eu consigo fabricação É aqui que eu devo fazer meus negócios, né? Amplificador divino Estabelece uma conexão com as ondas cerebrais da sua equipe Cria um laço retroalimentativo De hiperatividade Fantasia, consumíveis Eu criei isso aqui, mano Mais 16 danos de status Eu vou fazer, foda-se Perua, hein, hein Daí, artefatos Aí eu boto isso aqui Que dá dano pra caralho também A maioria dos artefatos Eu faço um bônus de equipe específico Quando equipada Pra aprender mais sobre bônus de equipe Segure Aperte Segure A Dano de aceito crítico Determina a quantidade de dano extra Que você causa ao apertar A Com o êxito Durante o ataque Recuperação Determina a velocidade Que seu medidor supremo Enche quando você usa algum poder Ou aperta A Dano de status Aumenta o dano causado Por queimando Recuperação de vida Tá Eu consigo mudar minha ficha também? Não, né O que é isso? Ferramenta Stan Marsh Eu não tenho ele ainda Não, gente Sistema de viajar E operante, gente Vux Graças a Deus, Jimmy Jimmy Ah, oi, Novato Você encontrou a primeira estação de viagem rápida Procure as outras Elas vão facilitar a sua vida É... O que é que tem que fazer? Salve o gato dos sextanistas Meu Deus Bate na caixa do correio É verdade Tem muitos loot Aqui, bichano Aqui, bichano Joga logo uma pedra nele Não, eu que vou jogar pedra nele Aqui Joga uma bombinha em vez disso Nada disso Elas são caras Me dá pedra Sua bicha Aê, aquele moleque do... Filo da puta Tá bom, é hora de você aprender a lição Vem, então Vem, então Nossa A gente vai mesmo pra cima dos sextanistas Sem misericórdia, rapazes Robas legais, idiotas Detona, novato Afio de combate Heróis Inimigos são ajustados igualmente Inimigo tem vantagem Inimigo tem vantagem extrema Não, vamos... Vamos no normal, né? Eu quero zerar isso aqui logo Alguém me acorde quando for minha vez Então topa Carna, nos pilotos Ah, mas nem fudendo Que noro Ah, trouxa Essa nem doeu nada, hein, pirralho Ah, uma piroca Não consigo machucar alguém Não Ou eu posso me curar Ou eu posso Vou me dar escudo Bloqueio de Craig Que permite que ele evite receber dano Eu quero saber o que é isso Caralho Que dano Caralho Ah, não O cara vai me melecar Boa, boa Que isso aqui Toma esse foda-se Pra vocês Porra, tô devagar Parece que comi um boi Toma esse foda-se Porra, não consigo, viado Ah, não dá E o menino vai tomar dano Porra do cara Ah, não Ah, vai sim Que merda Eu dou o meu punho Tão fundo no seu cu Que vou poder ajudar A passar o fio dental A pipa mais potente na terra Aqui, cara Obrigado Quem tá precisando mais Levar um soco Tem uma coisinha pra você Ah Ah, esse foi um golpe no ego Ai, cara É muito bom, mano Não, eu quero Eu quero Eu quero mais Eu quero usar Out do Do Craig Se der Basta da deuda Ah, morreu Foda-se O que iria reduzir Nesses idiotas A cinza Já sei A ira do pipa Easy Easy Veja Vou conseguir vir pra cá Não consigo Espero que você tenha feito um pé de meia Porque você nunca vai entrar aqui Meu Deus Meu Deus Oh, porra Onde é o beco das raisins, mano? Ah, achei mais um Boa, boa Mais um Pô, tem um monte Pô, tem um monte, véi Ah, aqui Ai, tá pra lá Eu sou idiota Essa porra Cinco Quatro Três Dois Um Esse Este é o raisins Do mato O mosquito Deve estar lá dentro Entre lá Mas cuidado Com a tentação Das asinhas E putinhas gostosas Ai, bem-vindo Oi, bem-vindo ao raisins Tá sozinho hoje? Ei, pode me acompanhar Gracinha É aqui, moreco Ah, desculpa Eu só sigo os super-heróis Elementalistas Nossa, eu não sou elementalista Também Uma das nossas garotas Frasins já vai te atender Ele não é uma gracinha Ele come pra caralho, né? Daí eu voei pelo céu E derrotei todos os vilões Uau, não sabia que os mosquitos Eram tão durões Ah, bem, já ouvi falar do vírus A Zika Outra porção de asinhas Gracinha Claro, coloca na minha conta Esbanjador Ai, quem fora Essas mulheres são minhas Que tipo de super-herói é você? Espera Ai, meu Deus A missão Meus colegas super-heróis Eu esqueci completamente Para trás, dinhosas O mosquito sabe bem O que estou tentando fazer Ah, do que você está falando, cara? As garotas eles São a criptorita do mosquito Você precisa me tirar daqui Tá bom, aqui está sua conta Nem é bom Você não toma enfeitiçada Eu não vou pagar essa conta Tem que deixar a gorjeta, chupa-cu Elas não vão deixar a gente embora Sem briga, garoto Vamos nessa Meu Deus, mano Não, deixa assim Vai Você mexeu com as racings erradas, Benzinho Meninas, peguem eles Feçam logo, fofos Boas-vindas Mas você precisa de uma transformação total Precisamos encher o mosquito de burrada Estou sentindo normência Ah, não Deixem o amor da minha vida em paz, pessoal Tá Ataque seus aliados Cura e dá bom nos inimigos Não tem o restante Foda Realmente Um prato de asinhas fritas É uma tentação Mano Ô, porra Calma aí Olha o ritmo Parabéns, super amigas Todo mundo satisfeito Ótimo Honra Sim, tudo bem pra caralho Se eu bater no mosquito Pra quebrar o feitiço Acho que ele morre mesmo Vem me pegar, trouxa Ai meu Deus Dói tudo E eu tô morrendo Tenho aqui pra apanhar Vou falar pra adiantar o seu pedido Nossa, o brutalista Tá sendo brutalizado Sério, galera As asinhas são muito boas Vou arrumar as namoradas Já vou sair Eu vou meter porrada Parece que pegou algumas moscas No seu aparelho Melhor ficar de boca fechada Na próxima Um brinde é isso Eu vou te bater Como minha mamãe Batia no papai Docinho Meu Deus Agora você não vai nem mais Na frente, Sony Ah, posso ir finalmente Valeu Batidão, ômega Caralho Blanqueada Vou mostrar o segredo Que a gente usa Nas nossas frituras secretas Ah não Não Não, vou matar meu amigo Velho Putz Eu vou matar todo mundo Foda Ah, mas não precisa Ele vai Ainda bem Fácil Acabou a rinha de criança Seu irmão Aquelas vagabundas São a minha criptorita E você deve ter me salvado Bem a tempo Estou eternamente em dívida Com você, super pessoa Qual é a sua criptorita? Cara, você não pode ser super herói Sem ter um calcanhar de Achilles Calcanhar de Achilles Algum problema emocional Pô, deve ter alguma coisa Olha, tudo bem Eu tô no seu time Super pessoa Você pode me contar Tá, tá Deixa eu ver a sua ficha de personagem Tá, isso aqui Tá, eu tenho medo de ser estionista A garota raising Caótico Caóticos Idosos Ninjas Vampiros E caranguejos Mano, devo ter Mano, idoso É difícil Caranguejos também Os caóticos São demais também Cara, eu acho que eu tenho Um medo de idosos Eu acho Bem É, minha criptonita é idosos Mano Tudo certo Sua criptorita é oficialmente notada Agora o mosquito precisa ir Pode me chamar Se precisar de mim Que amigo Gostei Boa, boa Aí eu posso mudar meus aliados Tá, não vou mudar não Saco de lixo quentinho Tá que pariu, mano Mas sempre deixar um suporte no time Pra curar a galera Tem um time Me O que que é isso? Os idosos, porque eu tenho medo. Eu não posso ficar aqui. Não tem mais viagem rápida, não. Só tinha aquele lá. Não. Caralho. Ué, mano, não... Mano, não tinha uma viagem rápida por aqui. Vá para a escola. Não. A escola é ruim, mano. Mais ou menos. Será que é porque eu peguei isso aqui? Eu tenho... Não. Oi, anda na tela é foda, hein? Olha o ninja. Cala a boca, idiota. Que criança chata do caralho. Ponto de ônibus, delícia. Vestidos, estamos semeando o caos. Ótimo, vai embora. Ó. Ótimo, brabo, brabo. Ah, são seis viagens rápidas, mano. Estão bagunçando muito? Aposto que sim. Tá, mas nada de bagunçar. Não faça bagunça. Sabia que você ia bagunçar. Mas o que eu fiz? Vê se não bagunça nada dessa vez. Bom, beleza, então. Tá, mas a gente não sabe bagunçando por aí. Cafeteria é aqui, né? Ah. Você deve ser um novo aluno, certo? Ah. Oi, novato. Vem cá, senta aqui. Como eu sou o seu orientador, você pode conversar sobre qualquer coisa. Ok? Pois bem, disseram que você quer falar de... Sexo. Hum? Ok. Eu tenho muita experiência nesse negócio de sexo. Ok? Não precisa ter medo. É muito simples quando se trata de sexo. Você só precisa... Você pode começar dizendo se é menino, menina ou outro. Tá, eu sou masculino, feminino, outro. Quando acharam que der. Ai, eu não sei. É difícil, cara. É complicado. Eu tô tão confusa. Ok. Outro? Você está me dizendo que não é garoto e nem garoto? Então você acredita não ter um gênero? Hum, ok. Pode esperar um segundinho? Preciso ligar para os seus pais. Hum, vai ser rapidinho. Hum, alô? Aqui é o senhor Mackie, o orientador pedagógico. É, sou eu. Eu estou com a sua criança aqui na minha sala. E ela acaba de me informar que ele... Hum, ele se identifica como sendo de gênero neutro. Ah, vocês já sabiam. Hum, ok. Não, não. Tudo bem. É que acho que todos pensavam que ele era um menino. Hum, ok. Sim, não. Mas ótimo, está ótimo. Acho que com certeza talvez posso dar conta daqui pra frente. Muitíssimo obrigado. Ok. Tchau, tchau. Ok. Tá, eu sou outro. Porque tem muitas pessoas que não aceitam o que você realmente é. E você terá que lidar com elas. Ok? Bom, então volte sempre que quiser. É foda. Foda-se. Nossa. Ai, vão ver. Vamos dar boas vindas a essa coisa. Um megarote. Nossa senhora. Cara, eu vou mudar ele aqui. Eu boto o pessoal mal. Ai, eu vou te dar um soco igualzinho eu dei no popó naquela noite de 94. América. Amia ou vai levar um chute no cu, socialista. Iá. Tá confirmado. Bater em vocês com certeza foi a decisão certa. Mano. Ai, eu errei porra. Ah, velho. Foda-se. Cara, tá meio demais. Ah, não. Que merda pra você, novato. Que você tivesse lido a Constituição e a entender que é meu dever patriótico foder você. Pipo, a mana liberado para a decolagem. Deixa comigo. Desfeira, eu quero prender. Não. Minha vez. Eu sou um cauzão impertuoso. Eu nem quero morder essa gente. E se eu ficar bêbado por contato? Não te assuste, menino inseto. É só um gostinho do seu futuro. Então, toma. Não aceita isso sem revidar, bondão. Blá. 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 Foi aqui que pediram um soco na cara Pô, não posso fazer nada, mano Eu não usei do Craig, né? Não Ué, mas eu não... Ah, o Craig é depois... Ah, mano, não dá Eu queria usar o negócio dele, velho Mano, eu vou pular todo mundo Eu vou sair na frente dele Meu Deus Eu quero usar o ult dele, mano Tá, agora sim Caralho, é uma ferramenta de verdade Boa Tá Vai ao... A obstáculos do Freeman Onde é que é? É aqui É aqui? É aqui mesmo Até mais, novato Me chama quando quiser chegar a um lugar de forma veloz Me chama sempre que quiser chegar a algum lugar de forma veloz Me chama sempre que quiser chegar a um lugar de forma veloz Primes Carne assada, nacho, tamales Bem-vindo ao Tacos do Freeman Se você tiver alguém que eu possa ajudar, bem É só você falar Morgan Freeman O astro das telas não está preparado para tirar uma selfie contigo agora Aqui no Tacos do Freeman É, faça você mesmo Você sabe o que é isso, não sabe? Abra logo o menu de fabricação para começarmos de uma vez Você pode combinar os alimentos que bem entender Vamos começar com o básico Um burrito Uma tortilha quentinha enrolada em... Alguma coisa Aqui, você vai precisar disso para começar Isso aqui mostra quanta comida você precisa para encher a tortilha Muito bem, mulher Agora que você já sentiu o gostinho Vamos nos aprofundar Você pode transformar alimentos no que bem entender Vá em frente Veja o que acontece quando misturamos um burrito com uma enchilada Parabéns Você usou uma enchilada e um burrito Para criar um enchilito Essa é a primeira vez que alguém faz isso Ah, que se dane Tome mais umas receitas Pode ser até que isso salve a sua pele Ah, o enchilito Ah, mais uma coisinha Dizem que alguns peiros são tão fortes que conseguem dobrar o tecido do tempo-espaço Tenha muito cuidado Uou Perigoso, perigoso Fale com o Morgan Freeman Onde eu tenho que ir agora? Mano, o que é que são essas coisas aqui? Vai ter o que é aqui, né? São as lojas Ah, tá Eu tenho falta de peito, pirralho Saca só Mano, esses seis tais nistas Mano, o que é que é isso aqui? Ah, é a bebê Ah, o que temos aqui? Tá Eu acho que não tem ninguém aqui Nossa, mano Eu tô com tanto sono Olá Opa Nunca te vi por aqui Mas você chegou em um momento crucial Salt Park está em um abismo moral Estão roubando os nossos gatos E estão bagunçando as casas Tá Não é bem o fim do mundo ainda Mas precisamos de um herói Sem querer te pressionar, mas Você se vê como um cidadão de bem? Bem, eu entendo a confusão Mas há momentos em que precisamos escolher o nosso caminho Você aceita Jesus e escolhe o caminho justo? Ou prefere o caminho do meio Não vamos falar da terceira alternativa Espero que seja uma solução Não um problema Dê o primeiro passo, meu filho Entrando nessa câmera de meditação Meu Deus Que vai permitir confrontar os seus medos mais profundos Encare seus medos, criança Encare seus medos Ai, meu Deus Seu pai Comeu a sua mãe Você tem medo dos coros? De câmaras? Da coração? Ah, oi Eu estou na sua imaginação Sou um padre católico amigável Que gostaria de conhecê-lo melhor Sim, isso mesmo Eu também estou na sua imaginação Prestes a te fazer uma massagem nos ombros Meu Deus Ai, gostei disso Todas as crianças merecem o amor de Cristo Agora não se mexa Onde é que esse garoto se meteu? Ué, isso aqui não dá Ah, não consigo, mano Ah, bate em mim Pai, se abre, pelo amor de Deus Hum Ai, deixa aqui Será que é? Mano, eu estou sentindo que essa porra vai me dar um dano do caralho Eu não me curei Morri Eu morri Ah, eu morri, velho Ah, tá Tem que fugir Eu sei Mas eu não consegui Não tinha espaço Foda-se Minha nossa A graça de Deus Me enche todo Fica esconde, né? Eu ganho um beijo se achar você Hum Ah Ah, ah, então você quer do jeito mais difícil Ha Vai, se abre, pelo amor de Deus Eu tô quase pronto pra descobrir Com o amor de Deus Tava tomando banho Achei que o PC tinha bloqueado Agora você sabe a minha senha Araruama Sai fora Morri de novo, velho Porra, que dano é esse? Ah, não Não morri, não É Será um tanto minúsculo Como Tá Uma coisa que não te ensinaram no seminário É quando você tem que esperar em luta Vai, se abre, pelo amor de Deus Ai, pau 54 Não, vou comer esse burrito, velho Ah, eu vou morrer, na verdade Ou não Eu esqueci que eu perco o turno, velho Acho que eu vou morrer Ah, não Compartilharei o amor de Cristo com você Não, porra Pô, mano, eu vou morrer, viado Vai, se abre, pelo amor de Deus Morri Eu tô quase pronto pra descobrir, com o amor de Deus Joe, você pode esquivar e depois usar o item Ah, é Esqueci Eu tenho o amor de Deus aqui Quem vai querer recebê-lo Ai, para com essa brincadeira Ah Vem aqui, garotinho Vem aqui brincar Eu tô quase pronto pra descobrir, com o amor de Deus Vamos dar as mãos e cantar Kumbayá comigo Kumbayá, my lord Kumbayá Graças a Deus Graças a Deus Peguei mais um artefato Artefato Não sei falar Foda-se Oh, caralho Não posso colocar uma criança numa sala escura sem esses putos aparecerem Vocês vão pro inferno sem escalas Saiam daqui Isso não é o que a aranha rainha diz Eu vou rezar dez pau nossos Ai, meu Deus Me sinto mal por tudo isso Quer saber? Um amigo rabino me deu essa figura de macarrão Em tempos difíceis Use ela pra chamar o profeta Moisés Boa sorte na sua jornada espiritual Boa Moisés Tá Ele mantou essa zona cheia quando subiu de nível, bundão Meu Deus A joelha diante de Jesus O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr coisa? Que susto Ah, tem mais um Olha aí Foda-se Usado inicialmente por padres católicos Pra guia jovens seguidores no caminho escuro Fechado E a prova de som pra Jesus Como eu? Revocações Ah, aqui, ó Ah, já tá coisado Não acredito Não, vou ficar com a minha roupa Aqui, minha roupa Ah, dá menos dano isso aqui Ah, dá menos dano isso aqui Figura de macarrão Mano Mano Que gasto que cair Que gasto Não sabia Não sabia Porra Eu tenho que falar com ele, né? Me bate uma selfie aqui, mano. Uhul! É nóis. Deus te abençoe, criança. Falamos em breve, quando você estiver pronto para o próximo passo. Tá. Alguém pediu o passeio... Vê, veloz! Vê, vê! Ó, faltam dois. Onde tá? Não faço ideia. Ué? É aqui, não sou indie. E aí, mama? Ah, novato, vem, senta aí. Sabe, seu cabelo até que é bonito para um garoto, novato. Acho bom você não ser hippie nem nada disso. Hippie. Ah, e aí? Como estão as coisas lá fora? Bom, bom. Eu acho que você tem potencial. E, hum, eu vou promover você a ajudante de alguém ou algo do tipo. Parabéns. Eu só queria conversar um pouco sobre o seu super-herói. Ah, pra ser sincero, ele é uma bosta. Eu acho que talvez valha a pena escolher uma segunda classe. Vamos pegar outra habilidade pra você. Que tipo de habilidade você tá a fim de adicionar no seu repertório? Elementalista. Energista. Elementalista. Assim, pra ter fechado e se informando perto do Elementalista. Eletrocuta e congele inimigos, dá bom nos aliados e mantém a umidade do ar em 40%. Ciborgue. Por cento. A diretriz principal do ciborgue é arrebentar, dominando um campo de batalha com manobras poderosas de puxar e repelir. Energista. Telepata. Ah, que momento incrível pra você. Deve ser muita emoção. Velocista. Deixa eu ver o que eu sou. Telepata. Programa de televenda da madrugada transforma a mente do telepata em uma arma com poder de fortalecer aliados e debilitar inimigos. Isso aqui é bom. Elementalista. O senso de urgência também é um traço importante para os super-heróis. Elementalista também é bom, velho. Telepata. Elementalista. Ah, elementalista. Tem poder sobre, você sabe, a terra e tal. Certo, acho que isso combina bem. Mas a gente vai ter que aturar o seu passado também. Vamos voltar àquela noite fatídica, quando você era bem jovem. Você estava na cama naquela noite, sem conseguir dormir, pois queria tornar o mundo um lugar melhor. Você foi até o espelho. Você olha no espelho e pensa, se alguém um dia vai te amar. Aí você ouve um barulho, mas é no bebê, chorando. No corredor, você tem dois caras atacando o bebê em defesa no chão. Você tinha que detê-los antes que fizessem alguma coisa horrível. Sabia que era capaz de derrotá-los. Então acionou o seu poder recém descoberto. É o... Ok. Ok. Meu Deus. Meu Deus. Eu acho que essa criança tem algum poder sobre o gênero e a terra. É impossível. Você aproveitou para segurar e ampliar o foco dos seus poderes. Boa. Boa. Acho que eu vou andar pra cá. Ah, cara. Finalmente acertei esse garoto. Sentindo-se focado, você absorveu o golpe e preparou o seu ataque supremo. Se focando os poderes de chelo, água, relâmpago e terra, você lançou sobre os invasores um massacre elemental. Minha nossa. Isso aí. Pica, pica, pica. Ai, tô chocado. Hum. Fácil. Bebê ainda viu, mano. Jesus. Mais um. Que você quer saber por quê? Por que seu pai tava comendo a sua mãe? Mas, você vai ter que encontrar essa resposta sozinho. Alerta Gostininha, amigos. Gostininha, amigos. É sério. Alerta. Alerta. É o alerta do Gostininha, amigo. Aqui é o Gostininha que tá vendo. São os amigos da Liberdade. O que eles fizeram dessa vez? Venham para a rua principal. Rápido. Tamo indo. Câmbio. Desligo. Muito bem. Parece que você vai precisar dos seus novos poderes. Siga-me. Tem quatro espaços para alucar poderes. Use L para selecionar o poder a ser substituído e apertear. Arregaçada total. Isso aqui dá dano pra caralho. Isso aqui dá nojo. Que nojo. Batida brutal. Tá. Isso aqui dá... Isso aqui é legal também. Porra, foda. Eu nem lembro. Ah tá. Tem como ver a prévia? Ah. Pô, isso é bom, mano. Eu vou pegar isso aqui. Aí. Esse aqui me cura e me deixa muito forte, velho. Joas, nota que cada skill fica mais forte com um elemento. Ah. Não, eu vou pegar isso aqui. Tipo, força, inteligência e empenho. Como assim? Músculo, cérebro, empenho, vida, movimento. Mas eu não entendi... Como assim ficar forte? Ah. Não. Não, eu não entendi. A skill tem um bracinho ali. Aí são músculos. Ah. Isso aqui é empenho. Isso aqui é cérebro. Em cima de cada skill tem um desenho. Sim. E daí? E daí? Como assim ficar mais forte com um elemento? Aí, conforme você fica mais forte nesse desenho, a skill dá mais dano ou cura mais, etc. Mas onde eu vejo isso? Porque tá tudo igual ali. Tipo aquele movimento ali, que tem... Tem quatro... Tem quatro botãozinhos. Isso é alguma coisa? Isso significa que eu sou forte com ele? Olha que vai poder do peixe pra sair. Sabe aqueles itens que tu coloca? Os aterrratos aqui? Aqui? Eles te dão esses atributos. E aí? Tchau. Se dão mais músculo, por exemplo, aí, por aí, por aí, vai. Entendi, entendi. Eu acho que tá bom. Por hoje. Duas horas, manas. Sério.